No vídeo de hoje eu vou te explicar como vender 10 mil reais por dia na sua operação de dropshipping. Quer saber como? Então bora pro vídeo! Fala meu amigo e fala minha amiga, Diogo Caixeta na área. E sabe quem que vai conseguir faturar esses 10k por dia aí? Vender 10 mil reais por dia? Quem não é um chupim? Então pra deixar de ser um chupim, é só clicar no botão abaixo e se inscrever aqui nesse canal pra receber vídeos aí todos os dias da semana. Então vamos lá, vou fazer um disclaimer aqui antes de começar. Fatar 10 mil reais por dia? Pra muita gente ali pode parecer pouco e pra outros pode parecer muito. Então se tá parecendo muito pra você, é só fazer as contas que eu tô fazendo ali, que eu vou falar durante o vídeo, você simplesmente divide por 10. Então não seria faturar 10 mil por dia, seria faturar mil reais por dia. Então presta atenção aqui que eu vou te detalhar muito. Isso aqui como é um vídeo de YouTube, vai ter 15, 20 minutos mais ou menos. Se você quiser aprender todo esse processo ali passo a passo e detalhado, eu vou fazer um evento totalmente gratuito esse mês aqui de outubro, no dia 17, 18, 19 e 20. Ao vivo aqui no YouTube. Então o que você vai fazer? Tem o link aqui na descrição, aqui o primeiro link do comentário. Você clica lá e se inscreve. E pode ficar tranquilo que eu não vou te vender nada. Se você quiser entrar no Digital Ninjas, o link tá aqui abaixo. Então pode ficar tranquilo em relação a isso daí, tá? Então, como eu disse ali, um disclaimer só pra você entender. 10 mil reais por dia seria como se fosse 300 mil reais no mês. E eu tô falando aqui de dinheiro no Gator de pagamento. Eu não estou falando ali de boleto, de Pix não pago, de compra recusada, esse tipo de coisa que você vê aí em dashboard da Shopify. Eu tô falando de dinheiro mesmo aqui, de dinheiro vivo, ok? Então eu entendo uma coisa, tá? Pra faturar esses 10k por dia, tem duas maneiras ali. O tráfego pago e o tráfego orgânico, beleza? O tráfego pago, a palavra já fala. Você está pagando pra trazer pessoas ali pra sua loja ou pra sua landing page. Tráfego orgânico, você não tá pagando dinheiro, mas tá pagando a moeda mais cara, que é o seu tempo. Então eu vou explicar essa estratégia aqui nos dois. Então vamos começar aqui por tráfego pago. Mas entenda uma coisa, tá? O markup, que é aquele multiplicador, por exemplo, sei lá, você comprou esse negocinho aqui, um porta-canetas, tá? E você vai vender no tráfego pago. Você vai usar ali um markup de 3, ou seja, um multiplicador de 3. Vamos supor que a gente tá vendendo isso daqui por 150 reais, tá? Por que eu falo que é um markup de 3 no tráfego pago? Um markup ali é o custo do produto, quanto você vai pagar lá no seu fornecedor. E pra quem não sabe ali o que é dropshipping, é simplesmente você comprar mais barato no fornecedor e vender mais caro pro cliente final, como qualquer coisa na sua vida, tá? Por exemplo, se você compra um carro, você paga um dinheiro na concessionária. Mas esse carro foi pago muito mais barato direto no fabricante. É como qualquer coisa dentro do capitalismo. Então no tráfego pago, por que eu falo que o markup é de 3 no tráfego pago? O primeiro markup, é claro, é óbvio, é o custo do produto. O segundo markup ali é o custo do tráfego pra fazer aquela venda, beleza? E o terceiro markup seria a sua margem, tá? E eu já vou te falar, quando eu falar mais de tráfego pago, que o CPM é que manda praticamente tudo. O CPM conta que é o custo por mil impressões. E nesses tempos que ele tá vivendo aí, aí você olha a eleição, aí você olha a Copa do Mundo, você olha a Black Friday, o CPM aumenta naturalmente. Quem trabalha com tráfego pago sabe disso. E vai colocando as hashtags aí, CPM alto aí, só pra entender que você trabalha com tráfego pago. Agora no tráfego orgânico, eu consigo fazer um markup de 2 isso aqui pra vender. Enquanto no tráfego pago, eu tá vendendo isso aqui por 150, beleza? 50 reais o produto, 50 reais o tráfego, 50 reais a sua margem. Agora no tráfego orgânico, como não tem o custo de tráfego, você consegue vender isso aqui por um markup de 2, ou seja, por 100 reais. Por quê? Você só vai ter o custo do produto e o restante ali é a sua margem, ok? Então vamos lá, só pra você entender, beleza? Isso aqui é um exemplo bem prático, 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 prático de flow, tá? Do tráfego pago. O que eu chamo de flow? Cara, flow é quando é uma coisa fluida. A pessoa viu ali, o teu anúncio ela vai fluir até comprar. O teu trabalho, sabe o que é o teu trabalho? Atrapalhar essa pessoa aí o mínimo possível. Você não deve atrapalhar ela. Se ela clicou no teu anúncio, ela tem que chegar em uma página que passa confiança e fazer todo o processo. Esse exemplo aqui tá um anúncio do Facebook, é um anúncio que chama atenção, é um anúncio nativo, que é uma pessoa recomendando. Se você não sabe o que é anúncio nativo, vou deixar aqui dentro aqui da descrição vários vídeos explicando pra você. Passo a passo, como fazer anúncio, etc e tal. Então beleza, a pessoa viu aquele anúncio, chamou a atenção dela, ela clica naquele anúncio, vai pra uma página, essa página aqui tem que ser totalmente otimizada pra mobile, pra aparecer de boa no mobile, que a maioria das compras vem pelo celular. Uma página bem otimizada e uma página que passa confiança. Então a pessoa clica e vem pra cá. Depois ela tem que ir pra um checkout transparente, um checkout ali numa página e depois tem todo o processo de dropshipping, integração com o fornecedor, esse tipo de coisa e depois o suporte. Só pra você entender, tá? Então vamos lá. Tráfego pago, na minha visão, ele se divide em dois. Tem o tráfego de intromissão e o tráfego de permissão. O que seria o tráfego de intromissão? A pessoa tá de boa, tá navegando lá no Instagram, tá vendo alguma treta, tá vendo algum meme, tá vendo algum vídeo interessante ali, dando risada pra ela e de repente ali no feed dela aparece um anúncio ali. Se for um anúncio simples, um anúncio idiota, sei lá, um anúncio de loja, compra aqui, parcela em duas vezes, esse tipo de coisa. Isso não chama atenção. Isso já vai ligar o cérebro da pessoa e falar, pô, tô tentando me vender algo. Então por isso que eu bato na tecla de fazer anúncio nativo. Anúncio nativo é native, é normal. Se for em qualquer evento de marketing e tal, há 20 anos que tem, eles falam de conteúdo nativo. O que é um conteúdo nativo? É um conteúdo ali que aquela plataforma gosta, que aquela plataforma está acostumada. Por exemplo aqui, se eu pegar um vídeo longo desse aqui e tentar publicar ele no TikTok ali por 5 minutos, ele não vai ter o mesmo desempenho que no YouTube. Porque o YouTube é uma plataforma, principalmente no computador, que as pessoas estão acostumadas ver vídeo longo. Então você tem que criar um conteúdo nativo pra aquela plataforma. Por isso que os cortes bombam tanto no TikTok e no Reels. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ver conteúdo ali mais curto. Então o tráfego pago de intromissão, você tem que fazer um anúncio muito bom que chame a atenção no feed da pessoa. Eu coloquei aqui o logo do Instagram e do Facebook porque é a mesma coisa. Facebook Ads, Instagram Ads, Meta Ads, é a mesma coisa. Você faz os anúncios na mesma plataforma e você consegue atingir as pessoas, tanto no Facebook quanto no Instagram. Não vou falar muito isso aqui pra não entrar muito em detalhe, mas eu gosto de fazer um anúncio com posicionamento automático. Eu deixo o Facebook, o algoritmo, ver pra quem que ele vai exibir aquele anúncio pra ter mais conversões. Então isso aí é um tráfego de intromissão. Quando você conversar com alguém de marketing e tal e tal, fala que você trabalha com tráfego pago focado em intromissão. Você tá se intrometendo, entre aspas, ali na navegação da pessoa. Tem um outro aqui, que é o tráfego pago de permissão que é dentro do Google Ads. Por exemplo, se você chegar lá no Google Ads e tá assim, comprar porta-canetas, beleza? Você quer um porta-canetas. Qual o melhor porta-canetas do mercado? Um exemplo aqui, bem nada a ver. Aí se aparecer anúncios ali de portas-canetas, eu chamo porta-canetas, isso existe, cara? Sei lá. Se aparecer esses anúncios ali do porta-canetas ali, o que vai acontecer? Você pode acabar clicando e comprando. Por quê? Você tá no momento que você está buscando aquilo. Se você editar no Google lá, sei lá, Digital Ninja Joe Caixeta, e você ver um anúncio meu, você já está no momento que você quer saber aquilo ali. Então isso aí é um marketing de permissão. Eu coloquei aqui o Google Ads, com uma plataforma mãe de tudo ali, e você consegue fazer anúncio no Google e no YouTube. Diferente lá do Facebook e Instagram, você aperta um botãozinho, ele exibe teu anúncio em tudo quanto é lugar. Cara, eu tô caguejando hoje aqui. Em tudo quanto é lugar, né? É que tá frio, tá calor, tá chovendo. Então beleza, cara. Já no Google é diferente. Você tem que fazer anúncios específicos. Anúncios para o Google, que são a rede de pesquisa, aquelas palavras-chave, para a rede ali de display, que são aqueles banners que você vê na internet, para aparecer no Google Shopping. Isso tá dentro do Google Ads, tá? E tem uma outra coisa que é muito pouco explorada, que eu falo há anos aqui nesse canal, é você fazer anúncio no YouTube Ads, como eu chamo. Que é, por exemplo, quando entrou nesse vídeo aqui, você entrou, coloca nos comentários aí, e fala que anúncio que você viu aqui, antes desse vídeo aqui. Eu quero saber, só de curiosidade, e pensa que você pode fazer esse mesmo tipo de anúncio para vender os seus produtos do seu e-commerce, da sua operação de dropship. Eu já vou te falar de números aqui nesse vídeo para você entender como faturar ali os 10k por dia usando ali o tráfego pago. Beleza? Então vamos lá. Tem o Google ali e tem o YouTube. É o marketing permissão. E agora falando um pouquinho mais ali de marketing intromissão, você consegue fazer anúncio no TikTok, no Pinterest e no Kawai. Vamos aí pelas partes, tá? O tráfego do Kawai e do TikTok não são tráfegos muito limpos. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão nessas plataformas para ver dancinha, para ver bobeira, para ver treta, para ver alguma coisa meio assim, meio nada a ver. Então o TikTok e o Kawai, você tem um CPM mais barato, um custo para aparecer o teu anúncio mais barato, porém, porém, esse tráfego não é tão qualificado como o tráfego do Google e o tráfego do Facebook. Tem que jogar mais gente nas pessoas, mais pessoas na sua página para conseguir converter. O Pinterest, ele funciona muito bem, tanto no orgânico quanto no pago para pessoas ali, por exemplo, mães, quem está procurando alguma coisa de viagem, quem está procurando tatuagem, esse tipo de coisa funciona muito bem dentro do Pinterest, tá? Então agora vamos aí aos cálculos. Pensa pela lógica aí. O que seriam 10 mil reais por dia? Como eu disse, pode parecer muito, pode parecer pouco. Eu já fui aquele cara, eu até me arrependo, final do ano passado, começo desse ano, que fazia live, ficava mostrando, atualizando a tela ali, da plataforma, esse tipo de coisa, do gator de pagamento, mas eu não sou mais esse cara aí. Eu aprendi que isso aí não é uma coisa legal. Me falaram tanto para fazer e eu me arrependi de fazer isso daí. Mas, por exemplo, 10 mil reais por dia, naquela época eu mostrava lá, ficava atualizando lá, 50, 60 mil reais por dia, ficava atualizando. Aquilo lá é um faturamento. E quem trabalha com dropshipping sabe que a sua margem de lucro gira ali em torno de 15% a 25%. Então, pensa assim, 10 mil reais por dia no seu gator de pagamento, não no seu dashboard da Shopify, com um ticket de 150 reais, significa que você está fazendo 66,6 vendas por dia. Agora, pensa, se você está vendendo um negócio desse daqui a 150 reais, você consegue fazer 60, 66 vendas por dia, se esse produto está dando lucro. Porque é diferente, por exemplo, quem trabalha com PLR, encapsulados black, esse tipo de coisa, você não consegue anunciar tudo o que você quer, porque a tua conta acaba sendo bloqueada. Mas quando você trabalha com e-commerce, que é o que você faz, dropship é só modelo de logística, você consegue escalar suas campanhas, você consegue duplicar as campanhas, mudar uma coisinha ou outra ali. No Facebook, que é a melhor plataforma para escala, você consegue atingir mais gente e vender. Isso daí é questão de escala, questão de trabalhar com o Facebook Ads. Tem vídeo aqui na descrição, vários vídeos aqui de escala, de análise métricas, esse tipo de coisa. Então, pensa pela lógica, com tráfego pago, para você vender 10 mil reais por dia, a um ticket de 150 reais, isso dá 66 vendas. Só para você ver que não é um negócio do outro mundo. Não é uma coisa absurda. Então, quando você vê alguém ali que fatura um milhão por mês, que fatura dois milhões por mês, é só você multiplicar. Então, nós estamos falando aqui de 10k por dia, que dá um faturamento de 300 mil no mês. Isso aí seria praticamente vezes três ali, um faturamento de um milhão de reais. Então, quando você souber alguém que realmente vende um milhão de reais por mês ali, saiba que ele está fazendo ali mais ou menos umas 180, 200 vendas por dia, que não é uma coisa muito complicada quando você está escalando. Então, quando alguém te fala faturamento absurdo, essas coisas, tenta reduzir. Faz uma engenharia reversa para saber quanto que aquela pessoa está vendendo por dia. Então, falei aqui para você agora de tráfego pago, como funciona. Se você viu o vídeo até agora, coloca a hashtag tráfego pago. Então, vamos falar agora de tráfego orgânico. O tráfego orgânico muda um pouquinho as coisas. Por que muda um pouquinho as coisas? Eu falei lá no começo do vídeo do markup, que é o multiplicador. No tráfego orgânico, apesar de você não estar pagando o tráfego pago ali, que é o gastando com o seu CPA, custo de aquisição de cliente, você está gastando o seu tempo. Mas você não vai conseguir faturar os 10 mil reais por dia vendendo com um ticket menor. Então, eu vou colocar aqui o ticket de 100 reais, que seria o markup de dois. Então, pensa isso daqui. Eu tenho um aulão gratuito aqui explicando passo a passo como fazer essa estratégia de tráfego orgânico. Mas, por exemplo, esse produtinho aqui, eu tenho tudo passo a passo nesse aulão aí. A pessoa foi lá, você fez ali um TikTok bombado. Cara, isso daqui, eu vou até acabar gravando outros vídeos sobre isso daí, porque o TikTok está mudando bastante. Agora você tem aquela navegação clara e tal, que não tem mais como curtir, não está mais tão fácil comentar. Então, mudou algumas coisas ali. Mas o TikTok tem um poder orgânico absurdo. E tem um mentorado meu que pegou o animal de estimação dele e o que ele fez? Ele pegou e começou a gravar vídeo idiota do animal de estimação. Ah, o bichinho, não é um cachorro, né? Mas o cachorro está fazendo isso, está fazendo graça. Ele começou a filmar e postar no TikTok. Então, questão de duas semanas, ele já conseguiu um TikTok com mais de mil seguidores e conseguiu colocar o link dele e começar ali a operação dele de tráfego orgânico. Então, pensa assim. Isso daqui é um unboxing de produto, tá? Só para você entender. Se você pegar um produto, por exemplo, esse vídeo meu aqui, tá? Pegar e fazer um corte, o que vai acontecer? Você vai colocar no YouTube e o YouTube já vai me dar uma notificação para mim, para eu derrubar aí esse vídeo por questão de direitos autorais. Tudo bem. Mas se você pegar um unboxing de um produto ali, a pessoa abrindo um produto, dificilmente você vai levar a algum problema de direitos autorais. É o caso desse vídeo aqui, é o caso que eu ensino. Você pegar um unboxing de produto, a pessoa abrindo o produto e você só mudar ali a legenda ou até narrar aquele vídeo em si. Então, o que você vai fazer? Você vai ter lá um TikTok bombado, um Instagram Reels bombado, um YouTube Shorts bombado e depois que ele está ali, que você pode colocar link, você começa a postar vídeos, vídeos de produto. Um ou outro vai bombar. A pessoa vai clicar na descrição e vai comprar esse produto e todo aquele flow que eu falei antes. A pessoa vem para uma loja totalmente otimizada para o celular, check-out transparente e todas as integrações aí com o fornecedor de dropshipping. Então, vamos lá. Tráfego orgânico aí, as principais plataformas que tem, eles estão numa briga absurda. Eu até palestrei sobre isso daí num evento esses tempos. O que acontece, cara? As pessoas estão brigando totalmente, as pessoas estão brigando ali, as pessoas das empresas, pela atenção das pessoas. Por exemplo, você clicou nesse vídeo aqui por quê? Porque você viu a thumb e aquela thumb te chamou a atenção e o título te chamou a atenção. Ou seja, a minha thumb, o meu título, venceu aí dentro do seu cérebro automaticamente as outras thumb e os outros títulos de outros vídeos que você viu. Então, é isso que você tem que prestar atenção. A atenção é a moeda mais importante que existe na internet. Então, vamos lá. Pensa assim, o TikTok é uma briga ali, baita. O TikTok começou com essa estratégia de vídeo curto, aí veio o Instagram Reels ali, fez a cópia dele, depois veio o Shorts, fez ali também a mesma coisa, depois veio o Kawai e tamo nisso daí, entendeu? E eles estão brigando entre si, mas isso é muito bom pra gente. Por quê? Porque eles estão brigando pela atenção e eles estão entregando bastante conteúdo pra crescer suas plataformas. Então, é aí que você tem que entrar com a estratégia de vídeo curto postando vídeos ali que chamem a atenção das pessoas. No começo, você posta vídeos virais ali simplesmente pra você conseguir os seguidores, que cada plataforma é uma coisa e depois você começa a colocar postar unboxing de produto. Um ou outro ali vai virar. Por exemplo, você pode postar um vídeo ali, 30 vídeos, nenhum ter tipo 10, 100 views e um desses vídeos ter 50 mil views. Um exemplo e você tá certinho lá. Como tá aqui, clique desconto na descrição, cada plataforma é diferente. A pessoa vai clicar e vai entrar e vai comprar o seu produto, tá? É muito mais simples, é muito mais lógico você escalar ali sua operação dentro ali do tráfego pago, tá? Tem uma outra estratégiazinha que eu explico no aula 1 também. Você pode pegar os vídeos que bombaram essas plataformas e colocar dinheiro neles pra usar ali o tráfego orgânico e o tráfego pago ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O TikTok é o maior de todos. Tem uma entrega absurda. Depois ali vem o Instagram Reels que tá cada vez melhor. É só você entrar no meu Instagram lá e no Reels você vai ver um monte de vídeo. TikTok eu também tenho um monte de vídeo. YouTube Shorts, o meu pessoal ali de cortes tá meio flopado, entendeu? Mas meu Instagram tá bem e meu TikTok tá bem pra caramba. E eu tenho até Kawaii, cara. Vou até pedir pro editor aí. Rosenberg, coloca meu Kawaii aí. Eu tenho Kawaii. Nunca entrei na vida lá no Kawaii. É minha social media que faz, tá? E também tem o Pinterest. Cara, o Pinterest ele é muito bom. quando você trabalha ali com tráfego focado em mulheres, focado em mães, esse tipo de coisa. Cada plataforma tem um público lá dentro, um público fiel. Você tem que criar conteúdo pra essas pessoas que atingem essas pessoas. Ou você sabia que o Digital Ninjas tem um Pinterest há anos, desde que existe o Digital Ninjas, dois anos? Muito top mesmo. Vai estar passando aqui na tela pra você. Muito top. mas lá não está o público de marketing digital. As pessoas continuam postando lá o social media, o designer postando lá as coisas do Digital Ninjas, mas lá não tem um público de marketing digital e acaba não crescendo como em outras plataformas. Você tá entendendo? Você tem que criar conteúdo pra aquela pessoa lá. Ok? Então vamos aqui às contas por tráfego orgânico. Então é 10k por dia. 10 mil reais por dia que eu vou explicar passo a passo no evento que tá aqui o link na descrição. Então vamos lá. 10 mil reais por dia dá 300 mil reais no mês. A caixeta 10 mil reais por dia é muito. Então calculo isso aí pra mil reais por dia. Mil reais por dia. Então vamos lá. Então 10 mil um ticket de 100 reais porque o markup é de 2 dá 100 vendas no mês. Não, 100 vendas no mês. 100 vendas no dia. Beleza? Então é isso que você vai fazer pra faturar 10 mil. Então é muito dinheiro é só você dividir isso por 10. Então em vez ali de ser 10 vendas no dia de 100 vendas no dia você vai fazer 10 vendas no dia. Ah, quer faturar mais do que isso? Então você multiplica. vai fazendo ali o multiplicador pra você entender como que a galera fatura muito dinheiro. E você sentar com qualquer pessoa que fatura mesmo ali essa é a conta mais ou menos que se faz. Eu tô falando aqui de um ticket de 150 reais que é um ticket baixo ali querendo virar um ticket médio. Agora imagina quem vende produtos de 300, 400 reais essa conta diminui. Por exemplo você tá vendendo ali um produto ali de 200 reais. Então você não precisa de 100 vendas por dia. Você precisa ali de 50 vendas por dia. É tudo uma lógica simples ali. você faz a engenharia reversa do que você quer e você vai puxando todos os pontos pra saber realmente quando que você queria. E basicamente esse vídeo aqui era pra te mostrar que não é uma coisa tão complicada assim. Quando você vê lá os prints galera postando no Instagram fatura 300 mil no mês meio milhão no mês isso aqui é mais pra te mostrar como isso é possível e você pode fazer também. Então pra encerrar esse vídeo aqui sabe o que você vai fazer agora? Clica aí no primeiro link da descrição do comentário se inscreva nesse evento aí que vai ser live aquelas lives estilo cacheta e sabe aquelas lives que duram horas e horas e horas eu vou apresentar pra você o conteúdo e depois eu vou responder perguntas e a gente vai interagir bastante. Então valeu aí galera e tamo junto. Tchau.